Gente, tá todo mundo na ligação? Oi, gente! Tô aqui! E aí? Oi, gente! Salve! E essa trip, mano? Sai nunca? Você é louco? É o seguinte, a casa já tá fechada, então eu vou tirar algumas fotos aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhadinha, mas é bem legal. Você tá pra casa? Sim. Oi, gente! Pronto, foi. Tá, mas vocês têm certeza que a casa tá funcionando tudo certinho? Já gostei, hein? Parece bem no clima que a gente quer, mano. Sim, tem tudo a ver com clima de Halloween e festa. E sim, Camille, tá tudo funcionando na casa. Sei lá, vai que não tem água quente no chuveiro, aí eu vou ter que tomar banho gelado? Já falamos com o dono da casa, ele vai deixar tudo organizado, nem se preocupa, mas ele pediu pra avisar o caseiro a hora que ele vai chegar, porque parece que ele não gosta muito de socializar. É, ele é bem esquisito. Nossa, bem melhor, assim não tem correria na hora. A gente já sabe que não é um hotel cinco estrelas, né? Então, nada de serviço de quarto. Ah, gente! A proposta é uma festa de Halloween, vocês querem o quê? A casa tem que ter um ar no sinistro, tem tudo a ver. Tá, tudo bem, uma festa de terror, mas com o mínimo pra sobrevivência, né, gente? Mano, nesse caso, né, ela quer dizer que precisa de internet, né? A rainha dos likes, adora likezinho, né, filha? Ah, e tá tudo funcionando direitinho, tá? Vai ter muita comida congelada, é só colocar no micro-ondas. É, é real. Tá, e sobre as fantasias. Ai, gente, eu não gosto nada dessa história de ninguém saber o que outro ia usar. Vai que alguém chega lá e tá com a mesma fantasia que eu. Gente, vamos fazer o seguinte, coloca aí no chat o que vocês estão pensando pra usar de fantasia, e aí a gente escolhe tudo na mesma loja e manda entregar junto com a decoração. Ai, quando a gente chega lá, vai ficar tudo pronto. E as passagens? Vocês já compraram? A minha e a da Nicole eu já comprei. Tá tudo certo. Pô, aqui tá tudo certo. A minha passagem tá tudo certo. Mas, gente... Cadê o Guilherme? Ô, Guilherme, fala alguma coisa. Oi, gente. Tive que sair aqui, tá? Tô falando das passagens. Você já comprou? E aí, Gui? Você é louco? O cheiro veio aqui, papai. Sai fora. Gente, por aqui tá tudo certo. Mas, enfim... Vai rolar aquele lance de doces ou travessuras? Sei não, cara. Parece que não vai ter muita vizinhança lá pra gente pedir doces. Acho melhor já colocar na tua mala uns doce pra garantir. Pra uma nutelinha, aquela paçalquita que tu gosta. Vai criar jeito, papai. É, gente, parece que o caseiro fica bem longe. Mas a gente pode pensar em alguns jogos. Gente, vamos contar a história de terror. Cada um pesquisa alguma e aí eu acho que já entra um pouco no clima de festa. Uhum. Gente, tive uma ideia. E se fizermos, tipo, algum jogo? Tipo, verdade ou consequência? Hummm, tá ficando bom, hein? Não se anima não, tá? Quem perde, como consequência, cumpre minha tarefa. Ah, e aí vai ser, tipo, lavar a louça, limpar o banheiro... Pessoal, é Halloween, vamos fazer algo mais arriscado, gente. Tá, gente, chega. Na hora a gente pensa nas consequências, a verdade. Enfim, eu vou passar o nome da loja pra vocês. Aí vocês vão lá. Vamos fazer um sorteio. A gente coloca no grupo as fantasias, sorteia um pra cada um. E assim não tem risco de repetir as fantasias. Eu espero que eu fique com alguma burra. Nossa, perfeito. Aí, vocês não estão esquecendo de nada? Festa? Precisa de música, precisa de iluminação. Putz, verdade. Tá, vamos ver então o som, a luz e aí a gente compartilha a playlist. É de boa isso aí. E vamos deixar tudo acertado e fazer um checklist e mandar no grupo pra não esquecer nada. Porque pelo que eu vi, é bem longe, tá? É muito longe. Tem esse detalhe, pessoal. Vocês sabem que depois que for pra lá, não tem mais volta. Credo, Gui. Pessoal, quero dizer que quando a gente estiver lá, não tem mais volta. Não dá pra buscar nada. Só quando eu terminar o fim de semana. Ai, gente. Só vocês pra me fazerem topar um negócio desses. Para de ser frouxa. Eu já não disse que eu comprei até a passagem? Então bora, né? Fechou, gente. É isso. Tá tudo combinado. E pelo que eu vi dos horários, eu e a minha irmã, nós vamos chegar antes. Tá bom. Fechou, gente. Beijo. Pô, é isso. Fechou, então. Tchau, tchau, tchau tchau. Não aguento mais ficar aqui. Eu também. Algum sinal? Nada. Você mesmo disse que tinha um inferno na casa. E você quer que eu faça o quê? Não, agora não tem mais. Cara, talvez aqui dentro não funcione. Tá, pera. Acabou a luz na casa. Por isso que deu seu Wi-Fi. Pronto. Agora você sabe por que não tá funcionando? Deixa eu fazer um pouquinho aqui. Já sei. Amém. A gente espera. Alguém chegar e depois a gente sai. Não sei. Que bem, Pedro. Eu não era ele. Para de ser burro. Cara, eles chegam só amanhã. Você quer ficar esperando aqui até quando? Sabe nem em que horas eles chegam. E a gente vai fazer o quê? Pera, eu vou pensar. Pera, pera. Coloca esse capuz na cabeça. E depois a minha ideia é que era ruim. Coloca o capuz na cabeça. Para quê? É o seguinte. Preste atenção. A gente vai sair daqui. Preste atenção. A gente vai sair daqui correndo pra fora da casa. Nem olha. Só sai correndo. E o quê que tem a ver o capuz? Não, não. Ele só faz o que eu tô falando. Que chata. Vou tirar essa touca ridícula. Ai, meu Deus do céu. Vamos sair daqui. Será que ele aí tá ali ainda? Não, sério. Olha lá. Olha você. Tá bom. É o seguinte. A gente vai levantar. Você vai abrir a porta devagar. E eu vou espiar. Meu Deus do céu. Vamos acabar com o silêncio. Pera. Vai que tem que abrir aqui na porta. Vai. Vai. Joga aqui. Tá tudo escuro. Já tá escurecendo. Será que ele tá ali? Já foi embora? Ai, eu vou saber. Você que olhou. Vamos espiar de novo. É só se a gente sair pra saber. Então espira. Ai, dá licença. Acho que eu faço isso. Fica quieta. Saco. Não dá pra ver nada. Tá tudo escuro. Você não viu nada? Você acabou de falar que tava escuro. O que que a gente vai fazer? Pera, velho. Pera. Tem vontade de ficar aqui. Tô cansada. Tô quase dormindo. Ah, sim. Você acha que vai dar o que? Pra ver? Não me desculpa. Voltou a luz. A luz voltou. Tá descesa. Tá descesa. Tá rapidinho. Eu vou contar até três. E a gente sai. Correndo. Cara, não vai ficar pra trás. Vamos voltar a te mostrar. Tá. Um, dois, três... Fabinho! O que que você tá fazendo aqui? O que que vocês tão fazendo aqui? A gente tava se escondendo. Se escondendo de quê? Fantasma? Nossa, engraçadinho. Antes fosse, era bem pior que isso. Era um morcego. Tinha entrado pela janela. Mas a janela tá fechada. Então ele nem saiu. Ou ele nem entrou, né? Não tô vendo nada aqui. Oi? Pra mim a janela tava aberta. Tava aberta. Tudo isso exagero por causa de um bichinho. Assim, paciência. Só se for pra você, né? O que que você tá fazendo aqui, Fabinho? Eu vim antes pra poder ajudar vocês. Achei que vocês iam precisar de ajuda. Hora até o pessoal chegar. Tá, e... Pera. Você fechou a porta? Fechei, eu acho. Hum, perigoso, hein? Tá com medo aí. Depois de um morcego aí, podia vir logo um... Lobisco! Fabinho! Para, Lu. Tem problema? Para, pensa pelo lado do bolo. Tô aqui pra ajudar vocês. Eu tenho medo de ser engraçado. Você é louco. Você é louco. Pelo amor de Deus. Eu tô com fome também. Eu não vou ficar enrolando muito aqui, não. Não sei se... Faz um hambúrguer pra mim. Ah, valeu. Imagina, pô. Tu é assim, mas eu gosto de tu. Fica tranquilo. É, no fim foi bom que você veio. A gente tava com muito medo de dormir aqui sozinha. Isso tá muito mais sinistro do que nas fotos. Vamos comer, vai que eu tô com fome. Você vai me comer, vem logo. Tá, tô indo, tô indo. Gente. Então, meu amigo. Sim. Pensa comigo. Eu tenho certeza que eu vi a janela aberta. Aham, ó o morceiro. Ó. Olha ele ali. Pare, velho. Eu tô falando sério. Igual você tem certeza que fechou a porta, o Fabinho tá aqui dentro. Não é, amiga? Sabe o que aconteceu? Hum. Se chegar, se assustou, rolou o cão. Ah, engraçadão, né? E você? Entrou como? A porta tava aberta quando eu cheguei. Inclusive, você é um maluco que tá aqui de dentro. Eu achei que você sabia. Oxi, será que é o caseiro? Enxerguei. Pode ter sido ele que mexeu em alguma coisa e acabou desligando tudo. É, mas não tira. É, ele podia ter avisado, né? Mas eu vou ver se tem sinal. Cadê meu celular? Nossa, é verdade. Sinal aqui. Só tu, né, mano? Sinal não tem, mas olha o que voltou. É a internet. Ah, é, né? Deu um apagão no mundo também. Será que agora já deve ter voltado? Cara, vamos fazer umas fotos pra mandar lá no grupo, então? Pra evitar que a gente tá aí. Vamos ver que a gente tá super se divertindo. Não, a gente já falou assim, ó, não tem por você que vem fazer inveja, né? Não, mas não faz um negócio bem feito, vai. Cada um pega um alimento. Calma, deixa eu pegar um IP pra ver qual morquinha. Tá bom. Cada um com seus sons. É bom que já sabe que tinha uma voz. A do Fabrinha sabe isso? Não, você é da voz. Eu cheguei antes, tá bom? Oxi, você pegou o deferginho. Oxi. Gente, eu nem vou comer. Por favor, eu quero comer que eu tô com fome, da licença. Vou pegar um pouco ali. Faz um braço, não é? Ah, dá licença. Pedindo desse jeito, eu vou ter que fazer, né? Só que disse assim, faz um pra mim agora. Ah, aí poderia ser que eu desse cupom na tua casa. Engraçadão. Nossa, velho. Tô cansada, vamos ver. Tô sentindo esse cheirinho. Nossa, engraçadinho. Acabou de tirar o tênis. Mas não é do meu filho, meu pé é super cheiroso. Ah, o meu também, eu lavo o pé. Ah, se liga, aqui é... Gente, vamos dormir. Sério, o pessoal chega cedo da manhã. Chega cedo, amiga. 11 horas da manhã. Vamos chegar 11 horas da manhã. Iota, tem mó piscinona, mano. Amanhã vai tá mó calor, a gente podia aproveitar muito, né? Nossa, é verdade. Nossa, vai tá na hora. Eu acho que era por isso que o caseiro tava aqui, ele devia tá limpando. Mano, não. Falaram que ele deixou tudo pronto. A gente nem lembrou de olhar a piscina hoje. Nem deu tempo, né? Que essa coisa apareceu. Pois é. Eu, né? Não, quem que é o cois? A outra que é cheia dos medinhos aí. O intruso. Gente, eu reparei que o ar-condicionado não funciona. E ventilador não são de tempo. Amiga, mas tá no meio do nada. Campo, florestas. É só abrir a janela. Mas eu tô acostumada a dormir com o ar-condicionado. Nossa, desculpa. O patizinho, que ar-condicionado que nem eu sei o que teria acontecido. Não, mas tipo, aqui de noite é fresquinho, tem muita árvore. Tá louco, o ar-glês é suave, mano. Isso aqui fica... Sabe por que eu tô preocupado mesmo, real? Hum. Em relação a essa festa de amanhã, mano? Não, né? Porque se o dono da casa se encontrasse com festa, ele nem ia colocar pra isso. Só tem festa aqui quando ele loca. Aí ele não ia colocar o caseiro empatando a gente. É, mas vocês falaram que o caseiro não gostava de barulho, não gostava dessas coisas. Não, ele não é muito sociável assim. Não dá pra conversar com ele, mas... Eu espero que ele se socialize bem com a gente, porque a gente pagou super caro. É, né? Deixa eu fazer festa aqui, eu não vou pagar o resto, né? Que a gente fez. Gente, no final vai dar tudo certo. Eu tenho que matá-lo. Tá valendo, o que importa é isso? Tá bom, vai. Para de conversa paralela, vamos dormir. Pra gente acordar de boa amanhã. Nossa. É que eu já consigo sair de você. Ô, fecha a janela do seu quarto. Deixa eu dormir aqui com você. Ah, não, você tem o teu quarto, vai pra lá, vai. Ah, na hora de proteger as bonitonas, eu sirvo, né? Eu não preciso de você pra eu me proteger. Engraçadinha, vai fazer eu colocar... E aí, fecha a janela do seu quarto, Fabinho. Por quê? Tá com medinho do morcego? Porque a gente nem tem o meu travesseiro pra vocês. Vai que entra um bicho aí. É, deve entrar mesmo, igual o morcego, sair voando no mesmo quarto. Com a janela fechada. Eu vou embora, dá licença. Vai, vira, vira, para. Solta, dá licença, desculpa. Depois, se... Não vem gritar de noite. Não foi você que... Às vezes foi você que chegou antes e levou todas as luzes. É, fui eu sim. Eu não sou nem aqui, nunca vim aqui nesse lugar. Como que eu vou saber onde desligar tudo, tá doida? Se liga, se gritar à noite eu não vou vir aqui. Já tô avisando, vai pra que eu durma com vocês. Vai, 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 tá bom. Nossa, que raiva. Queria muito dormir lá, né? Queria-me sozinha mesmo, meu kifo. Sem condição. Sem Wi-Fi, sem nada. Tá valendo, né? Tá vendo o quê? Eu tenho que ficar nesse quarto medonho, meu Deus do céu, hein? Se é louco, eu não vou aguentar. Essa foi uma série. Vou deixar ela pra carregar. Ei, você esqueceu do celular. Ah, veio dormir comigo, né? Desculpinha, né? Que bom de Deus. Coloca o celular, carregar, a gente vai ficar sem bateria pra amanhã. Vai saber que esse negócio aí tá aqui, não? Não, tá com 1%. Vai desligar meu celular a qualquer momento. Não, coloca, carregar. Essa foto não funciona. Que ótimo, papai. É pra zerar o game mesmo. Não tem nada. Não tem tomada, não tem energia. Não tem graça. Nossa, na cozinha tem, parça. Lembrei. Eu vou ter que ir sozinha. Não. Ok. Eu vou ter que ir sozinha. Eu vou ter que ir sozinha.